Oi minha gente, sejam muito bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar uma visita especial e super importante que me ajudou a decidir. Vamos contabilizar aí minha gente, em torno de 90% de todos os revestimentos. O vinílico, gente, foi decidido nesse vídeo e eu tive a oportunidade de estar na minha casa pronta pela primeira vez. Realizei um sonho, gente, vivi o sonho da minha casa pronta por alguns minutos. Vocês vão viver esse sonho junto comigo nesse vídeo, tá certo? Espero muito que vocês gostem, acompanhem até o final, porque assim, esse dia foi incrível e muito importante para a definição da nossa obra. Vamos para o vídeo? Agora a gente mudou a janela, a janela tá um pouquinho mais pra cá, então a gente tem que mudar esse layout aqui, ó, que aí a gente teria o guarda-roupa aqui, ó, e a mesa diz tudo ali. Então como a janela aumentou, isso aqui tem que mudar. Talvez a gente pode só afastar a cama pra cá. E trazer aquele efeito da imaginação, né? Isso aí. Não tem problema, faz a capiceira mais alta. E aí, aqui, ó. E aí, Miguelzinho vai querer o... Ó, a parede. Ele adorou essa surpresa. Ele falou, mãe, você fez essa surpresa pra mim, foi empolgadíssimo. Aproveitar enquanto ele ainda tem, né? É, né? É. Foi idade dele? Oito. Oito anos. Oito, mas é do seu tamanho. Olha lá, gente, o quartinho da Manu agora. Olha o guarda-roupa. Que aí fica nessa parede aqui. Ele vai virando o tablet ali, a gente vai acompanhando. E aqui, ó, a mesinha, tá vendo? A iluminação e a TV. A porta do banheiro e a porta de acesso do quarto. E o janelão com a vista. Olha lá, o janelão pra quem ficou em dúvida de como ficaria, ó. E fica aqui, ó. Isso aí. Isso aí. Olha lá, que lindo. Vai rodando, Rafa. Ó, aqui você dá o escritórezinho dela, ó. Isso. Agora a gente não vai conseguir ver, mas aí seria o guarda-roupa. Ó, tá pegando. E virando mais um pouquinho a cama. Lindo. Cozinha, meu chão, adoro. Aqui, ó. Essa cozinha. Ó, nossa bancada com a vista, ó. E aqui é tudo prevenção. O armário só naquela parede ali, ó. Ali é o único que tem aéreo, né? Isso. Você tem essa parede aqui. Torre de forno. Aham. Essa jadeira. Aí aqui a gente entra esse painel, ó. Aham. Que acompanha ali. A porta da lavanderia tá embutida nesse painel, ó. Isso, tá aqui, ó. A porta tá aqui, ó. Essa porta aqui vai estar assim. Aqui, ó. Ela tá aqui. Muito legal. Ali você fez um perfil falso. Isso. E a gente tem uma iluminação aqui, ó. Também na base do... Embaixo. Ah, que legal. Que é pra você poder... Não precisar acender a luz geral da cozinha à noite. Você acende só a base. Aham. Por ali. Seguir ali, ó. E ali. Nossa, o bolseiro, né? Cristalino. Isso. Não vai ter essa altura aqui, não, Rafa. Vai ser uma bancada inteira. Inteira, né? Aham. Isso. E aí, a integração, ó. Entre os ambientes. Aqui. Passa aqui. Peraí. Esquece. Aqui é a gente da sala pra ela. Da sala de jantar pra cá. De lá pra cá. Aham. A gente entra uma iluminação de LED aqui nessa estrutura. Aham. E esse gesso aqui, ó. A gente não passou assim pro Thiago. Assim, recorte no meio. Esse recorte era uma coisa que eu queria conversar com ele. Porque ele precisa de um reforço aqui, talvez, dependendo do perfil que ele for usar. Aham. Entendeu? Assim. Acho que ele só... Assim é tabicado, né? É. Isso aqui era por causa da porta que a gente tinha aqui, lembra? Aham. Por isso que tinha essa estrutura. A porta corria aqui em cima. A gente não tem mais isso inteiro. Só esses aqui, agora. Só esse aqui, que é o que vem do corredor. Aham. Porque, na verdade, a gente não tem mais essa parede aqui também, né? Não. A gente não tem mais. Aqui já tá tudo aberto. Exatamente, ó. A gente não tem mais o corredor. A gente não tem mais aquele corredor. Aham. Entendeu? Que era uma coisa que, né? Um grande jantar. Corredor muito longo. A gente não tem mais o corredor. A gente tem o ambiente aqui da sala de TV. A gente trabalha esse gesso aqui. E aqui o gesso da sala de jantar. E toda a questão da iluminação que entra na cozinha. A ideia é trabalhar com esse perfil. Pra poder a gente iluminar bem a cozinha. Agora, a alteração da seteira pra janela foi... Gostou? A alteração da janela. Maravilhoso, assim. Olha a diferença. Muito diferente. Tá vendo? A gente tinha duas seteiras aqui. E aí, coloca aqui o gourmet agora. O gourmet é um ambiente... Dá pra tomar um mergulhinho. Até vontade, né, gente? Tá vendo uma área aqui? A gente tava ficando o mesmo piso vindo aqui. Só com a diferença de uma pedra. Sendo o mesmo. Que aí você dá essa continuidade no ambiente. E aí, a gente tem aqui a nossa banca do lado. É filetado. Filetado. Tá vendo? Tem outra frente também que a gente trouxe pra você. Qual que é a diferença? Esse aqui é um dourado? Esse aqui é um rosé verde? Esse é uma laca dourada, uma laca rosé. E essa aqui é uma laca nude, né? É que eu mais gosto. Das três. Aham. Bonita, né? Esse daqui é legal pra gente fazer um detalhe. Uhum. Entendeu? Por exemplo, o detalhe do painel do seu quarto. É, na verdade, eu gostei dos três. Pode ser os três, Rafa? Pode. Com a vontade. Não tem nada. Ó, esse aqui parece um tecido. Parece um couro. Nem um couro. Exatamente. Esse pro closet é maravilhoso. Lindo. Aí aqui, Mária, ó. Trouxe aqui, ó. Deixa eu te peço. Olha, gente. Eu vou dar água sem café. Tá bom? Tá, não. Esse aqui já começou. Eu enchi a garrafa ali. Olha aqui, ó. Olha que mudiborde bonito. Ah, deixa eu pegar esse aqui. Deixa eu tirar meu cafezinho. Adoro. Ah, tá. Esse aqui seria os puxadores. Isso, ó. Nossa, esse eu gosto também. Eu só trouxe rosê dourado de champanhe. Não sei por quê. Não. Mas esse daqui, numa mesinha de cabeceira... É, uma penteadeira. Isso, entendeu? É um detalhe. Olha isso. Nossa. Tinha pensado pro quarto da Maricona. Parece a casa da Mari, gente. Esse daqui é de frio. Nossa, adoro isso aqui, ó. Como que é o nome? Palinha. Palinha. Mari, olha esse puxador. Eu tô só tirando daqui. Gente, cada coisa mais linda que a outra. Olha isso aqui. O que é isso? O Miguelzinho. Levando em conta... Ai, tem os nomes aí. E o restante da loja inteira ficou lá, porque ela falou assim, não, não vou gastar esse aqui. É, você queria trazer muito mais. Eu ia trazer quatro nomes dessas. Queria trazer muito mais. Ah, eu ia falar, tô sentindo falta de um cinza mais claro, um off. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. E eu trouxe esse amadeirado bem clarinho, olha, Mari. Também, ó. Tem quatro padrões de madeira, tá vendo? Esse é o mais clarinho. Esse daqui é um segundo tom mais amarelado. Esse daqui vai mais pra cima. Tá aqui mais pigmento vermelho. Olha que legal, gente. Aqui vai nos possibilitar alinhar, escolher, né? Com o piso, com o revestimento. E aí definir tudo bem certinho. A gente tá fazendo o quê? Como é que chama? Mood board? Mood board. Mood board, exatamente. Isso aí, ó. Só uma plantinha, falta um verdinho aqui. É, vou só ver a plantinha, viu? A gente pega. Pronto, pronto, apareceu. Não, vou pegar o outro ali pra lá pegar. Ó, esse brisa tá muito bonito. Nossa. Esse daqui, ó, Mari. Ele tem um leve brilho. Ele é legal pra colocar num painel de destaque. Um detalhe, entendeu? Eu trouxe porque às vezes a gente consegue fazer uma composição. Quer uma promessa, viu? Não, pode deixar a parte aparecendo. Ó, a gente pode colocar os amadeirados juntos, ó, pra poder, ela conseguir ver a diferença. Ó. Tá vendo? Esse tá bem bonito. Esse que eu pensei pro quarto da... Da Manu. Que ele é um rosa, mas é um rosa clássico. É mais pro nude, né, Manique? É. Eu gosto. Gosto mesmo. Ó, aí eu coloquei os tons de madeira, tá vendo? Pra você ver. Aham. Um dos brancos. Branco seria pra onde? Cozinha? Pra cozinha ou pra gente ir fazer o banheiro. O detalhe do banheiro, tá vendo? Aí a gente tem esse detalhe do Provençal. Olha isso, gente. Parece um couro, ó. Maravilhoso. Também tem outra mala ali, ó. Essa mala também tem coisa? Não, já tá tudo aqui. Já tá tudo aqui. Tem mais? Não, já dou. Outra mala sou eu. Eles estão aprontando uma surpresa pra mim ali. Eu, gente, não sei muito o que é, não. Eu digo pra eu esperar aqui. Mas eles estão com óculos super modernos. Não sei o que eu vou ver quando eu entrar ali dentro daquele óculos. Eu sei que é tudo baseado aqui nas escolhas. Vamos ver. Eu acho que eu vou me sentir como se eu estivesse já na casa. Aí, gente, vou chorar de emoção. Eles vão gravar, porque eu vou estar com óculos. Então, vamos lá. Sigam o perfil da Criari, da Monique, do Faer. Eu vou deixar marcado aqui. Todo mundo que tá aprontando essa surpresa pra mim. Vamos ver o que vai acontecer. E vocês conseguem acompanhar, né? Têm que fazer uma live aqui. Fazer uma live, Monique. Mostrando a minha reação quando eu entrar aí dentro desse óculos. Falei, ó. Eles mandaram só esperar aqui. Eu tô esperando. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que agora sai a definição de todos os ambientes. Gente, com essa visita aqui também, né? Tinha que sair. Eu tô empolgadíssima. Ainda tem algumas escolhas que precisam ser decididas, né? Como o vinílico e alguns revestimentos também. Porque alguns apontados ali no memorial descritivo saíram de linha. Então, a gente tem que fazer outra combinação, outra paginação. E aí, a gente teve que escolher novos investimentos. Eles vieram aqui, ó. Todo equipados, né? Todo mundo aqui preparado pra ajudar nas escolhas. Acho que agora a gente decide tudo. Eu tô doida pra apresentar pra vocês o projeto final, as imagens finais, sabe? É tudo adequado, não. Mas, assim, é atualizado com as novas informações. E aí, o que eu pedi como cereja do bolo, assim mesmo? A nossa cozinha, né? Acho que a cozinha ali é onde eu mais vou estar e usar no dia a dia. Ainda mais que a cozinha é totalmente integrada com a sala de jantar, com a sala de TV, com a área gourmet, com a piscina, se você parar pra ver. Então, assim, a cereja do bolo ali, onde eu quero fazer uma cozinha, assim, bem legal. Um ambiente bem legal é a cozinha. Não sei se tá funcionando, eu sei que ele tá com óculos ali, ó. Vamos ver agora a experiência da Mari. Agora você pode levantar, Mari, que é... Aí você pode virar... Que incrível! Olha a piscina, gente! Nossa, tô vendo tudo! Posso pegar? Que legal! Você consegue aproximar e mudar de ambiente. Você sabe que você tem que parar. Não tem nada aqui na minha volta. Não, não, não. Você tá... Eu não me senti igual aqui. Finalmente. Como é que eu tô mudo de ambiente? Você para na lateral? Ah. E aí ele vai abrir uma setinha. Você entra nessa setinha, você vai pra outro ambiente. Para onde? O rosto. Você vira o rosto pra uma lateral, abaixa um pouquinho. Você vai achar uma setinha aí. Ah, não. Aí você separa em cima dessa setinha que ele vai pro outro ambiente. Não posso. Uma setinha no meio, assim. Isso. Então, vê se você consegue na... Pare. Eu olho pra essas setinhas. Não, eu tô falando, mas é que não pare. Peraí, vou parar aqui? Dá pra pôr uma bola na piscina aí? Tem nome. Nesse calor já dá vontade de me agulhar, ó. Que incrível. E a bancada, a bancada, Mara. Ah, agora ficou mais nítida a imagem. Nossa, vou andar aqui pra frente. Não tem nada. Não tem nada mais. Vai pra dentro de um rádio, com a Ana, que eu ia ver. Olha. Nossa, eu tô vendo até o sol, o céu, gente. Azulzinho. Que lindo. Que maravilha. Dá pra você ver um pedaço da cozinha? Dá. A sala que eu tô sentada aqui, a mesa tá ali. A conta. Muito legal. Como é que eu mudo? Agora, vamos ver a suíte. Nossa, gente. Que incrível. Ai, que lindo. Olha o tapete. Que lindo. Olha os detalhes da iluminação. Nossa, eu tô vendo. Olha o pitiadeira, olha o espelho ali com LED. Posso sentar? Acho melhor, não. Nossa, que legal. Que lindo que fez o quarto. Tá grande, Mari? Nossa, tá muito legal. Ele tá assim, acima da minha expectativa. Ele foi incrível. Olha ali o closet. Foi lindo. Eu tô vendo o que eu quero. Ai, eu posso viver isso. Tá quase, tá quase. Nossa, muito legal. Marando. É que sai mais, vai adoro pra Marando. Mais um pouquinho. Não, não. Aí, aí, aí. Ah, legal. Legal, gente. Ó, a TV. Nossa, muito legal. Dá pra ver tudo. Amei. Mari, gostou? Será? Amei, gente. Tô apaixonada. Quero ver agora. Agora? O que que você acha? Closes. É, você escolhe. É, eu vou. Não, não quero ver o meu banheiro. Ah, vamos decidir, vamos decidir. Vamos decidir agora se a gente tem uma banheira ou não. Vai dançar dentro do banheiro. Não, passei pra frente. E o banheiro, Mari? Vai dançar dentro do banheiro. É muito grande. O cemitério tá ali. E a gente anda muito pra pegar a toalha. Nossa, aqui realmente tá... Deixa eu tentar mexer aqui no... Não, é pra cima a mais. Lindo, Mari. Olha essa filha. Que maravilhosa. Bancada enorme, né? Tá faltando nesse banheiro. Nossa, ele é perfeito. Deixa eu ver aqui pra porta. É, realmente aqui, ó... Tá muito vazio, né? Tem espaço muito vazio, né? Muito grande e vazio. É. Dá pra gente colocar assim, a banheira ali. E aí, aqui, a gente pode fazer o box. É aquele jeito que vocês falaram. Acho que a gente vai decidir por uma banheira, hein? Acho que a gente vai ter que colocar essa banheira. Muito legal, muito legal. Tá vendo como que agora você consegue ter uma noção melhor desse 360? É, mas... É um estilo B que realmente ficou... É porque você tá... Eu poderia me incomodar futuramente, eu consigo perceber agora. Porque você tá dentro, inserida dentro desse ambiente em tamanho real. Não. Tá preparando outro? Ai, nem outro. Uau, deixa eu me ver nesse espelho aqui fazer o look do dia. Que legal, foi enorme aí. Ficou um armário bom no closet, né? Nossa. Olha o detalhe da iluminação que eu coloquei no closet, Mari. Não, eu não conseguia ver isso aqui embaixo. Tem uma sapateira de fora a fora. Isso. Gavetas. Que aí a gente não precisa deixar tudo exposto, né, Monique? É. Nossa, ficou muito legal. E o detalhe da iluminação... Você tá vendo que é tudo iluminado? É, que parece até lá o tipo de peito aberto. Exatamente. Isso daí é um detalhe de lona tensionada. Que aí dá o efeito como se fosse iluminação natural entrando dentro do ambiente. A iluminação fica toda uniforme. Exatamente. Muito legal. Parece que é mais claro, né? Mais amplo. Isso. Legal. E a janela aí, isso é legal. Você sabe o que tá pedindo aqui? Ah. Mas a gente já tem a maquiagem lá no quarto. Isso. Então a gente também pede uma... Mas pode ser o móvel que ele tem a rodinha. Sim. Pra servir de apoio. Tanto no meio, quanto lá, né? Você pode servir de apoio. É, legal. Gostei. Gostei. Tá lindo. Tá perfeito. Gente, o que põe esse pôr? A criada faz. Essa seria a composição da sua cozinha. O tom da madeira. O tom dos armazes. Que vai ser um tomzinho mais claro do que esse. Aham. Esse castro cinza, a gente quer um tomzinho mais claro, um intermediário ali. Isso. Os puxadores dourados. Esse puxador tá lindo, eu amei. Amei. E a parede, ó. Sim. E o piso tá aqui, ó. E ali é o chão. Olha que composição harmônica e leve. Leve. Adorei. É isso aí. Olha que eu não tinha gostado tanto do tom, né? Mas quando você colocou agora, fechou. Porque olha só como ele tem um pigmento. Ele não dá um contraste tão alto com o Copan. E se a gente botar o frejó, já vai esquentar muito. Vai, quer ver, ó. Esquentar muito. Pega o frejó aí, por favor. É aquele ali, ó. Ó. Olha aqui. Sim. Sim. Esse aqui tá mais leve. É. Né? Certeza. Tá vendo? Olha só. Ó. Olha aqui, ó. Uhum. Nossa. É a composição. A composição faz diferença. Às vezes, quando a gente vê um... Um único elemento, a gente acha ele lindo. Mas quando coloca na composição, isso fere o olho. O olhar, né? E depende, é claro, do gosto de cada pessoa. Por isso que nós, arquitetos, né? A gente já é treinado pra isso. A gente já tem essa composição muito clara na nossa mente. Então, fica fácil pra gente fazer. Quando uma pessoa vai fazer sozinha, acaba tendo essa dificuldade. Ah, amei isso daqui. Aí, quando você começa a juntar os elementos, começa a virar um frekstein. Sim. Fica aquela coisa assim... Muito pesada, colorida. Exatamente. Tem alguma coisa que tá me incomodando, não sei o que é. Brigando, aham. É porque você escolheu um elemento que não ficou harmônico dentro dos outros. A variação, você tem uma característica que você gosta de pouco contraste. Seus contrastes são sempre leves. Então, quando a gente coloca isso daqui, você gosta rápido. Quando a gente coloca isso aqui, ó, você já te agride. Exatamente. Você já fica aquela serra aqui, vai dançar. Esse aqui, certeza. Aquele ali, eu falei, ué, não, acho que não. Tá vendo? Até o dourado não é um dourado forte pra essa variação. E você vê que ele tá aqui, ó. Combinando aí com esses veios. E aí você acha que a gente tem que puxar a torneira também pra isso? Aí a gente consegue ter a torneira solta aí, aquela mais champanhe? Deixa eu ver. Que a gente coloca junto? Champanhe, era esse tom que eu queria falar, que eu gosto. É, porque não é aquele dourado gritante, né? Forte, né? É o tom, né? Não é essa torneira só pra gente ver. Sim. Ai, realmente tá saindo agora do porrinho, a cozinha dos sonhos. É outra coisa pra gente ver essas composições juntas. Traz essa plantinha, Antônio, que a gente vê que ali é um paisagismo que a gente vai fazer. Você não acha que o branco vai gritar muito, não? O contraste. Eu acho que o branco tá dando mais contraste também. Todo contraste alto da essa... Aquele ali ficou mais suave. É que o branco é mais baixo. Exatamente. Olha aqui, né? E aqui, cadê o azul? Né? Ah, é o azul da piscina. Tá vendo? Ó, ficou muito forte. Olha aqui, ó. Como essa transição grita mais do que essa. Com certeza. Tá vendo? E até a gente tem o verde aqui, ó. Fica mais bonito o verde aí do que aqui. Aqui ele fica muito forte. Eu nunca imaginei escolher o verde. Mas eu escolhi. Vamos filmar essa mulher agora. Qual que é o do quarto? Ah, tá. O rico... Do seu quarto. Esse aqui. Esse aqui? Esse aqui de baixo? Esse nude, né? É. O que é o maior ambiente. Vamos ver. Você voltou os nossos? Eu até voltar. Vamos lá. Vamos jogar. Ó. É um desses donos, né? É. É. E aí? Eu gosto desse. Eu gosto desse. E o outro também. O anterior é esse. É. Mais clarinho. Esse aqui, é. Só que eu acho que ele, ó. Na hora que compor... Ele vai... O contraste é maior, tá vendo? Esse daqui fica mais suave. Quer ver? Pega o Rafa. Rafa, peraí. Tá. Pega o roseio e o orvalho, por favor. Roséio e o orvalho. Aqui também tem alguns, Monique. Essas réguas aqui são maiores, tá? Ah, tá. Deixa eu... Na iluminação direita. Vamos, vamos. Vamos levar esses. Leva esses dois aqui. Ó, dá uma olhada aí. Esse... Esse aí também gostei. Esse também é bom. Esse também é bom. É esses dois aqui, ó. Que eu quero. Vamos mais. Esse aqui. Aqui. É. É esse aqui, ó. Vamos falar pra Nicole pedir uma sala aqui. Acabou que eu gostei mais desse. Aham. Maior. Olha só. Fecha a loja ali. Tá vendo? Aqui, ó. Vamos ver assim, ó. Que a gente vê a transição, ó. Aí, esse aqui, ele tem menos a marcação da madeira, né? Mas eu gostei muito dessa transição aqui, ó. Essa aqui, acho que gritou muito. Gritou. É esses dois aí, né? Esses dois. Sendo que esse daqui tem a régua maior. Quando você olha aqui, Mari, você nem vê tanta variação entre esses dois, ó. Mais o tamanho da régua, ó. Eu fecharia nem esse, por causa do tamanho da régua. É. Isso aí. O tamanho aí vai fazer a diferença mesmo.